É que eu vim de longe Então tudo que eu falo te parece confuso Não é macarrona Mas como sua mente com molho no parafuso Faço grana, prato, grama na minha fazenda Eu pego tudo que nem grama Passa de uma tonelada só por causa de umas gramas Desencana com esse papo, não é maroso E bota o cogumelo, a onda leva pro espaço Chapeite, brocolina, pare Eu sou puro, ouço, então as cachorralates Não ando com a força porque eu não sou a morte Mas eu não sou snob porque ando com o broco Chapeite, brocolina, pare Chapeite, brocolina, pare Chapeite, brocolina, pare Chapeite, brocolina, pare É que eu vim de longe Então tudo que eu falo te parece confuso Não é macarrona Mas como sua mente com molho no parafuso Faço grana, prato, grama na minha fazenda Eu pego tudo que nem grama Passa de uma tonelada só por causa de umas gramas Desencana com esse papo, não é maroso E bota o cogumelo, a onda leva pro espaço Chapeite, brocolina, pare Eu sou puro, ouço, então as cachorralates Não ando com a força porque eu não sou a morte Mas eu não sou snob porque ando com o broco Chapeite, brocolina, pare Chapeite, brocolina, pare Chapeite, brocolina, pare Chapeite Chapeite